E agora nós vamos ao vivo até a gerência de vigilância sanitária de Teresina para saber como está o trabalho de fiscalização. Isso porque, gente, é bom lembrar que imagens de eventos com aglomeração circularam nas redes sociais neste final de semana. Quem vai trazer as informações pra gente agora é o repórter Tiago Mello. Você já acompanha aí na sua tela imagens, não é? Tiago, mostramos agora um trechinho das imagens desse final de semana que foram registradas. Aglomeração, eventos realizados, muita gente, na verdade, todo mundo sem máscara, né? E aí agora você vai falar pra gente como é que está sendo realizado o trabalho da Vigilância Sanitária Municipal aqui em Teresina, em especial pra coibir esse tipo de aglomeração. Isso, Nájula. Nesse evento específico aí, você percebe pessoas sem máscaras dançando em um ambiente onde havia música e realmente um ambiente muito propício para o compartilhamento de um vírus, né? Pra proliferação do coronavírus que a gente tanto tem combatido e o próprio poder público buscado medidas duras ainda pra evitar essa proliferação e reduzir a contaminação. Mas nós vamos conversar a partir de agora com a gerente de Vigilância Sanitária Municipal, a Larice Portela. Larice, primeiramente em relação a esse caso específico. Que medidas foram adotadas e ali há infração ao decreto? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Nájula. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, nós primeiro gostaríamos de destacar que temos enfatizado Vigilância Sanitária de Teresina e Prefeitura repudiam qualquer tipo de evento que cause aglomeração, bem como a atitude das pessoas que frequentam esse tipo de ambiente. Tomamos conhecimento desse evento já no sábado à noite. Infelizmente, infelizmente, não foi denunciada essa aglomeração à Vigilância Sanitária nem à PM no dia do evento. Porém, as nossas equipes passaram no final de semana no estabelecimento, evidenciaram que estava fechado. E essa semana, as equipes voltarão ao local para que seja aberto um processo administrativo e vamos lavrar um alto de infração para que o estabelecimento seja punido em relação a isso. Há autorização no momento para a realização, por exemplo, a abertura do estabelecimento com música ao vivo? Sim, a música ao vivo está permitida nos estabelecimentos, porém, desde que não haja aglomeração, desde que as pessoas circulem entre as mesas de máscara e está também proibida a dança. Bom, qual é o resultado da fiscalização dos últimos dias? Do dia 19 ao dia 25 de abril, durante a vigência do último decreto, nós fizemos o balanço das fiscalizações. Foram 30 estabelecimentos notificados e dois estabelecimentos autuados. Estabelecimentos estes, localizados na zona leste, em que as equipes evidenciaram também a presença de aglomeração. Quais os valores pecuniários para quem é flagrado cometendo esse tipo de infração? Bom, as multas em relação à infração das normas sanitárias variam de R$ 500 a R$ 17.650, dependendo da gravidade da norma que foi infringida. O canal para denúncia? Bom, em horário comercial, de segunda a sexta, a população pode denunciar aqui na Vigilância Sanitária, no número 3215-9102. E também, fora desse horário e aos finais de semana, podem denunciar no 190 da Polícia Militar, que continua a parceria conosco nas fiscalizações de domingo a domingo por todas as zonas da capital. Larissa Portela, gerente da GVisa, muito obrigado pelas informações que trouxe a notícia da manhã. Estamos à disposição. Tá certo, Tiago. Muito obrigada. Tem noção, né, gente? Infelizmente, a gente ainda vive um momento crítico em relação à pandemia, à Covid-19. Ainda temos filas aguardando por um leito clínico, um leito de UTI. E, claro, todo mundo sabe que ainda não tem vacina para atingir a toda a população. Então, o que a gente pode fazer é seguir o protocolo, as medidas estabelecidas em relação ao uso de máscara, higienização das mãos, manter o distanciamento e não realizar aglomeração.